Olá, amigos! Voltamos agora também para fazer aqui um vídeo polêmico. Eu deixei, inclusive, de publicar alguns vídeos sobre as novidades do Zemarin Forms 3.0, porque eu quero publicar esse carinha aqui antes. Bom, não sei se vocês viram que acompanha o Zemarin, a gente teve o build, eu estou gravando agora dia 11 de maio, dia do meu aniversário, olha que presentão, e foi anunciado durante o build, mas não dentro do build, não como palestra, um projeto chamado Uno, Uno Platform. Qual é o conceito desse cara? O Uno Platform, ele promete, e pelo que eu vi, ele está entregando o que ele está prometendo, você utilizar o WP, o XAML Full, digamos assim, todo o XAML que você utiliza dentro do seu app UWP, dentro da plataforma Zemarin. Ok? Eu estou no site aqui, não se preocupe em anotar esse link, porque no final eu vou mostrar para vocês. Só para mostrar um pouquinho da arquitetura, você vai ver que é muito parecido com o conceito do Zemarin Forms, mas tem algumas coisas aqui que vocês vão pirar, porque o bagulho é louco. É do caralho. Certo? Vamos lá. Basicamente, você tem o Windows UWP, você tem o WebAssembly, iOS e Android. O que ele faz, o WP passa reto, é default, você vai estar desenvolvendo o app normalmente, mas ele é um framework que, assim como o Zemarin Forms, mas com muito mais conteúdo do que o Zemarin Forms, para quê? Para, quando compilar, ele gerar para você interface nativa para cada plataforma. Você fala, Ângel, mas eu já vi, o Zemarin Forms faz isso. Só que o Zemarin Forms utiliza um Zeml, um XAML, específico dele, e que é limitado. O Uno promete, e pelo que eu vi aqui, eu vou até ter um trecho de código que a gente vai mostrar, entregar um XAML completo. Lembrem, não sei se vocês ouviram falar do XAML Standard, que era a padronização do XAML, etc. O Uno traz isso. Olha que bacana aqui. A comparação que ele tem entre o Zemarin Forms, o Flutter e o React Native. As plataformas, ele só atende, por enquanto, o WP, Android e iOS. O Zemarin Forms está entregando também para Linux, para Mac, e para a plataforma da Samsung, o Tizen. O Flutter são só esses dois, iOS e Android, o React Native, a iOS e Android e o WP. Tem o WebAssembly, dá suporte, o Zemarin Forms ainda não dá um suporte, digamos que oficial, é isso, né? São algumas outras tecnologias. Agora, olha que bacana. Windows First, Edit e Continue, do C Sharp também. Significa que, enquanto você estiver desenvolvendo o seu app, você vai conseguir editar e atualizar. Ok? Show. Foda. Full Control Template, né? Aqui, só voltando aqui, nós temos o Live Reload, etc., que está bem legal também, né? Mas esse cara aqui é uma experiência Windows. Para quem desenvolve para Windows o WP, sabe que a experiência é a melhor que existe, desde sempre. Você não consegue comparar com nenhuma outra ferramenta. Não dá. É injusto comparar. De tão foda que é. Ele te dá todos os controles, ok? Estilizações, já falei um pouco. É full XML Standard e dá suporte para algumas Libres de MVVM, certo? Responsivo, etc. Visual State Measure, Adaptative Triggers, tudo bonitinho. X-Bind, tudo. Ó, mamão com açúcar. Ah, mas eu não vi diferença nisso daí, né? Porra, você está de brincadeira comigo, né? Está vendo essa tela aqui? Isso aqui é um formulário. Você está vendo a edição desse formulário aqui? Uma caixa de texto, né? Você pode vir aqui na propriedade da caixa de texto. Vou pegar aqui a propriedade da caixa de texto. Você pode aqui colocar, por exemplo, uma margem da caixa de texto de 10. Aqui uma outra margem de 10. Uma margem aqui de 15. Dá para a gente brincar com uma porção de coisas aqui, beleza? A gente tem agora um editor visual para isso daqui. É lógico, pessoal, que isso aqui é um projeto que ainda está em desenvolvimento. Não é um projeto oficial. Tem muita coisa para melhorar. Você vê que tem alguns erros que ainda aparecem no XAML. Mas para quem começou com o XAML no começo, com o XAML no começo, lembra que a gente tinha as mesmas dificuldades. Agora, olha que legal. Vamos abrir aqui o toolbox. Vamos arrastar esse cara. Soltar aqui. Subir aqui para cima. Pegar as propriedades aqui. Vamos colocar aqui uma margem de 10, 20, 20 e 35. Aleatório aqui. Ok? E agora a gente vai executar esse cara aqui. Só para entender o que é o seguinte. Esse é um projeto que está novo ainda. Surgiu agora. Acho que tem muita coisa para fazer. Mas a gente já consegue enxergar aqui um potencial gigantesco. O fato de você voltar para o XAML aqui. Já ter, por exemplo, o padrão do XAML utilizado pelo WP. De tal maneira que você tem stack panel e não tem stack layout. Que você tem text box e não tem entry, etc. A gente já consegue perceber que o tooling que é usado pelo Visual Studio, pelo WP, já vai ficar disponível para nós. A grande questão agora é você adequar várias outras ferramentas aqui também. E esse cara, como vocês viram aqui, opa, ele roda em cima do XAML, né? Vamos fazer esse cara executar. Outro ponto que ainda, algumas coisas ainda estão... Primeiro assim, eu estou no Visual Studio Preview, né? Então tem algumas coisas ainda que estão quebrando aqui. Eu não sei se é o Visual Studio Preview que está fazendo isso. Ou se é porque os estilos não foram reconhecidos. Mas, enfim, é muito novo, é muito incipiente, ainda é muito... Está muito fresco ainda. A gente não sabe ainda para onde que isso aqui vai, como que vai funcionar. Mas os casos que chamou muita, muita, muita atenção. Esse projeto aqui, vamos executar. Ele é um projeto de exemplo que eu baixei do Git. Vamos rodar esse cara aqui, né? A gente vê, dá uns erros aqui, mas esses erros não impedem a execução. Ainda ele não encontrou os ressursos, mas os ressursos existem. Mas, enfim, como é um negócio, acho que é algo que é até experimental ainda, é até aceitável, né? Quem trabalhou com os E-Maniformes há um tempo atrás, lembra que também era meio sofrível. Hoje, com o 3, já melhorou muito, muito mesmo, né? E a tendência é melhorar mais ainda, né? Enfim, vamos executar aqui. Esse projeto, como eu falei para vocês, eu entrei no GitHub, eu vou mostrar algumas coisas lá, baixei o projeto, instalei. É um projeto na qual ele faz questão de mostrar todas as features que existem nele, né? Tudo que está pronto para utilizar dentro dele. Então, assim, tem muita coisa pronta, tem muita coisa para fazer ainda, mas, enfim, a gente já consegue ter aqui um exemplo muito bom do que é essa plataforma aqui. Cara, eu fiquei assombrado, conversando no Monkey Nights com o Shopee, o Willio, o pessoal lá, a galera pirou mesmo, a galera curtiu muito esse tipo de coisa. Vamos só entrar aqui, a gente vai navegar mais pelo app, mas, inclusive, você consegue baixar esse app dentro do seu celular aí, iOS ou Android ou WP, e você consegue testar. A primeira coisa, você já acha estranho, porque está esse desenho aqui, né? Quando você clica aqui, ele abre o layout do Android mesmo. Só para explicar também, quando a gente fala aqui, ele fala conceito de WP First, Windows First, XAML, ele aplica os efeitos do WP nos controles nativos. Tudo isso é nativo. Todo controle é nativo. Isso aqui não é um HTML por trás, não. Os controles continuam nativos. Se você for ver, é o controle do Android mesmo, entendeu? Só que ele estilizou para o controle do Android. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como a gente pega o controle com o estilo nativo mesmo. Isso aqui é uma coisa que a gente consegue vislumbrar o seguinte. Já houve casos que o cliente falou assim, pô, eu queria que o app fosse igual nas duas plataformas, em todas as plataformas. Nesse caso, ele vai aplicar o skin, digamos assim, do WP para todas as plataformas. Ou você pode criar um skin único para fazer isso daí para todas as plataformas. Pode ser que isso seja necessário. Mas a gente já começou a ver aqui que a gente tem, ó, nesse caso, o próprio do Android, né? Que ele está subindo ali, ó, quando você coloca. E aqui você tem a senha também que você digita e ele sobe. E aqui ele vai dar uma mensagem normal de Android. Louco, né? Vamos navegar mais um pouco desse cara aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha que bacana. Esse cara, esse primeiro projeto aqui, depois eu vou mostrar, é um playground. Esse cara aqui, ele, é... Se a gente analisar aqui, vamos analisar aqui o projeto, ele tem basicamente a mesma estrutura do nosso querido Zem Uniformes. O que ele tem aqui é um ASME, WebAssembly, certo? Eu vou mostrar um pouquinho como isso funciona. Vou mostrar no próprio site dele lá. Inclusive, vou até mostrar aqui, deixar carregando, porque WebAssembly, a tendência é demorar alguns segundos para abrir. E ele também tem aqui o negócio de AspNet só para dar suporte a esse WebAssembly. Significa que eu tenho, inclusive, uma página web desse cara. Está entendendo? Então, ele está cuspindo o WP de uma maneira que você consegue utilizar em tudo, em tudo, certo? Em app e web também. É um negócio surreal. Vamos ver se ele já clicou aqui. A gente já vai brincar com esse cara. Outro ponto que é muito louco é isso daqui. Vamos navegar nesse cara aqui. Isso aqui é uma página que ele fez de exemplo dos feeds. Eu ainda sinto um pouco de engasgo nisso daqui, né? Rodando. Mas, lógico, isso aqui é experimental ainda. Eu estou no emulador. Talvez isso aqui fique um pouco mais rápido no Android. Eu sinto um engasgo aqui, ele dá aquela travadinha, mas você consegue verificar aqui. Ok. Vamos voltar aqui também. Pegar aqui umas coisas interessantes. Por exemplo, esse FlipView aqui. Ó. Opa. Voltando. Next. Um. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui um negócio que é muito louco. Shapes. É isso? Esses caras, vamos tentar achar aqui o código deles. Ele está num projeto compartilhado. Samples. Shapes. Aqui. Elipse. Retângulo. Olha aqui os pontos. Isso aqui é um negócio muito louco. Antigamente, tem um negócio do path que você desenha uma imagem. A última imagem que ele está desenhando aqui é um coração, está vendo? Ele desenhou. Então, eu já trabalhei muito tempo com o WPF. Então, muitas das imagens e das coisas vinham em path para a gente. E a gente conseguia gravar isso aqui em recursos. Salvar como recurso. E utilizar como resource e utilizar esses caras. Então, só estou dando um overview aqui do que ele pode fazer. Vamos pegar a liste view também. Que é, depois vocês baixam e brinquem nesse cara aí. Liste view. Ainda sinto também uma engasgada desses caras aqui. Mas, aparentemente, o negócio está ficando bala. Vamos pegar aqui um grid view. Olha o grid. Ah, tem muita célula aqui, né? Vamos pegar o grid view aqui para ver como eles fizeram aqui. Grid view. Converters, enfim. Você consegue utilizar as mesmas coisas que você tinha. Data template, enfim. Ele tem aqui umas... Pegar o code behind esse cara. Esse cara não deve estar utilizando nenhum tipo de... De... De MVM, frame, o que é nada. Ele está acertando aqui o Enumerable, Enumerable aqui. Com mil células, né? Para o grid aqui e dando bind isso daqui. Data template. Isso é um negócio sensacional também. Lindo, né? Certo. Cara, é genial. Vamos pegar aqui mais... Vamos ver aqui também outros exemplos. Navegação também dá uma engasgada. Vou testar e vou tentar ver aqui no iOS para mostrar esse cara. Ah, checkbox. Olha só. Vamos entrar aqui no checkbox. Porque tem uma coisa bacana aqui, ó. Olha que legal. Todos esses controles, esses templates, eles estão aplicando o tema do... Do específico do... Do... Do WP. Se a gente for ver aqui, ó. Tá vendo, ó. É específico do WP. Só que esse aqui no final, ó. Não sei se vocês estão dando para reparar. Ele está... O material. Certo? Como é que ele fez isso? E aqui também você tem o text block, né? Do Android. Basicamente, você está declarando aqui o uso do controle do Android. Ok? E utilizando o componente com a característica nativa. Aí que está. Todos os controles são nativos. Estilizados, ok? Mas são nativos. Estilizados para a plataforma. Beleza? É isso. É controle nativo. E aqui você tem o controle, de fato, default. Tanto é que ele chama de Native Default Checkbox. O estilo dele é o estilo nativo. Os outros, você pode ver que são o estilo de WP, né? Que a gente já está acostumado. Deixa eu dar um pause aqui. Vou abrir aqui o toggle. Olha que bacana. A gente já consegue ver aqui. A galera do toggle switch. A gente já consegue ver aqui esse cara. Ah, pô. Parei. Deixa eu executar de novo. Vou abrir aqui. Vou pegar aqui os toggle switch. Isso aqui é um negócio muito louco. Está vendo? É o mesmo esquema que eu mostrei lá. Isso aqui é o do WP, né? E aqui é o nativo. Você consegue ver aqui até o efeito, né? Que lindo. Por que eu parei? Eu vou fazer o seguinte agora. A gente está no Stack Panel. Eu vou copiar e colar. Só para ficar mais fácil. Deixa eu descer aqui. E voltar para o design. O XML. Vou colocar lá em cima esse comando aqui. Olha que louco isso aqui, pessoal. Dentro de um botão, eu estou colocando um Stack Panel. Dentro do Stack Panel, um checkbox. Certo? Mas até pode colocar aqui um toggle switch. Vamos trocar esse checkbox para um toggle switch. E abaixo desse cara, eu estou colocando um checkbox do Android. Dentro de um botão, eu estou colocando um Stack Panel, que dentro dele eu tenho um switch e também o checkbox. Quem conhece WPF, Zemel, sabe do poder que é. É muito, mas muito poderoso. E a gente consegue fazer coisas desse tipo. Vamos executar para ver se funciona, né? Vai o quê? Sei lá, né? Vou pegar aqui o toggle switch. Clicar nesse cara. Olha isso. Botão. Dá para ver aqui, ó. Botão clicado. Dentro do botão, checkbox. Olha o efeito. E aqui o switch. Vocês já imaginaram? Lógico, vai fazer muita coisa. Algumas coisas também não funcionam, né? Preciso melhorar os estilos, etc. Mas vocês já imaginaram o poder que isso dá? É louco. É um negócio muito, muito foda. Assim, é inacreditável. Eu ainda estou estudando isso. Na verdade, eu baixei aqui e fui mexer na mão. Falei, deixa eu gravar um vídeo logo. Do jeito que sai, sai. E vamos embora, entendeu? Mas a gente consegue perceber que tem alguns problemas. Por exemplo, a navegação às vezes é uma engasgada. Parte de textbox também. Olha que louco, né? A gente tem o design do WP. Mas a gente tem também o próprio design do Android. Enfim. Com essa mesma tela, esse mesmo código, a gente vai chegar nisso daqui. Que também é o famoso WebAssembly. Vamos pegar um cards aqui. Isso aqui é o site deles rodando XAML. Está vendo aqui, ó? É que o layout não está ajudando muito, mas é um XAML. Isso aqui é Web. Vamos pegar, por exemplo, o Button. No stack panel. E vamos fazer o seguinte. Vamos copiar esse cara aqui também, ó. Vamos mandar executar essa bagaça aqui, ó. Copiar e colar. E ver o circo pegar fogo aqui. Será que copiou certo? Autorun. Deixa eu ver aqui. Ó. Está vendo? Só para me contrariar aí. O negócio não... Não foi. Deixa eu... O stack panel. Salvar aqui. Android não declarar. Ah, porque eu tenho que declarar o Android aqui. Faz sentido. É, infelizmente eu não vou conseguir mostrar com o visual do Android, mas eu posso tirar esse cara aqui, ó. Esse content. E tirar o estilo aqui. Vem. Deixa eu pegar. Ups. Pô. Deixa eu copiar de novo aqui. Esse cara aqui. Que eu acho que dá para manter o estilo, inclusive, isso daqui. A gente, quem sabe, faz ao vivo e faz cagada ao vivo também, né? Aí a gente tira esse cara aqui. E esse Android aqui. Vai para o limbo. Ah, já funcionou aqui, ó. Olha que maravilha. É lógico, não está mostrando o Android que a gente precisaria declarar. Como aqui eu não tenho como declarar aquele uso. Olha aqui. Eu tenho também um botão, ó. E o checkbox. Que que... Que que a gente... Que conclusão que a gente chega aqui? A gente chega aqui. Você vai desenhar a tela, de fato, uma vez só. Utilizando todo o poder do UWP, do XML completo. XAML completo. Com o Tooling do Visual Studio. Significa, inclusive, que você vai ter design. Né? Você vai ter os design aqui. E você vai conseguir fazer apps Android, iOS. Não tem Mac, mas eu acho que também é questão de tempo para você dar suporte. Com tudo aquilo que a gente já conhece de Microsoft, matéria, de Tooling e Visual Studio. Quer dizer, agora a gente vai ter um ganho de produtividade gigantesco. Vamos fazer o seguinte. Vamos rodar isso aqui no WP também. Aqui. Agora a gente vai rodar aqui no WP. Vamos ver esse negócio funcionar aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver. Deixa eu dar um erro aqui. Deixa eu dar um clean aqui nesse cara. vai demorar um pouco também mas acontece também porque é algo bem novo né então bugs são até que a gente consegue entender né usando tudo preview tudo nas últimas versões saídas do forno às vezes essa que são os de estilo né uma olhada no output aqui tá buildando rapaz ó eu acho que a gente vai ter que fazer o famoso sair do carro entrar no carro de novo fechar aqui eu vou dar um corte no vídeo pra ser mais rápido é de alguma coisa vamos ver que ele não dá nenhum o erro aqui eu tenho esse projeto não tá abrindo deixa eu abrir um outro projeto que eu tava brincando aqui e até para mostrar então que essa outra parte do da ideia como é que eu instalo esses caras aqui vamos lá você vai entrar vou deixar os links não se preocupa para entrar para achar os links você vai ter que ter o visual studio 15.5 ou os novos o ambiente básico que a gente tem do android eo s aqui na parte windows ele vai pedir pra gente o linux subsistem é para você rodar python ou o pai está instalado não precisa eu vou explicar porque se você já tem um novo de instalado não esquenta a cabeça vai dar para rodar com o novo eu vou dar uma sete zinho para você aí e aqui você vai até fechar vou abrir o outro o cara aqui só pra gente não perder tempo no teste você vai baixar um template do visual studio instala bonitão né você vê que não tá nem no marketplace ainda tá no código fonte consegue baixar é o código fonte desse cara aí e depois você vai rodar esse cara normal vai fazer um file new project esse cara vai normal uma que rodar aqui esse cara tá apontando em motion deixa eu mostrar que eu não sei nem em que pé eu parei aqui mas eu tenho a esse aqui foi um um é como se diz uma um exemplo que eu baixei da internet para utilizar esse cara é que eu baixei o próprio site lado de santos do wp para rodar esse cara aqui para a gente brincar então vamos rodar esse cara aqui ó ele vai abrir pra gente um wp bonitinho tá vendo agora que bacana né a gente tem que o wp normal se vai rodar em android como a gente já viu então tá vendo esse as me aqui eu vou aqui entrar na pasta dele bim de bug netstandard dist ele tem um server ponto pai aqui né para você rodar aqui basicamente vai subir o servidorzinho http para você ok mas que que eu vou fazer eu vou entrar nesse cara aqui eu tenho o nome instalado o http server ok é como se fosse o servidor da http eu geralmente o campo quando eu quero brincar com alguma coisa em javascript node eu subo esse cara aqui a partir do momento que eu tenho essa pasta eu passo a pasta depois e manda executar ele vai levantar para mim aqui ó no localhost 8080 e olha que bacana que a gente vai ter aqui até splash screen é igual a mesma tela tela olha isso aqui a mesma tela com os mesmos efeitos com os mesmos é como se diz os mesmos as mesmas tá igualzinho idêntico né é surreal né a gente pode até pegar aqui vamos pegar esse cara aqui de novo novo é deixa eu fechar esse cara aqui vou tirar essa grid aqui vou colocar acho que já tá no stack pênel né opa pênel vou colocar aqui esse cara o que ele tá falando aqui o que ele tá falando aqui o que ele tá deixa eu colocar dentro do outro se não pode ser que dê pau ele tá fazendo aqui ah vou tirar esse cara aqui ó opa que é o negócio seguinte a gente vai fazendo ao vivo só para ver o circo pegar fogo mesmo animal né só para ver o circo pegar fogo mesmo e o anão correr pelado né velho então a gente vai deixar eu tirar aqui esse check box que eu não declarei o android aqui ou a gente pode até declarar do android aqui deixa eu só relembrar lá qual que era o os esquemas do de declaração que eu não lembro qual que eu não lembro qual que era o namespace vamos ver se talvez ele tem aqui pegar esse cara aqui já achei esse vídeo vai com uma porrada de quarte mal a gente só para a gente ver o circo pegar fogo peguei aqui o android ios e aqui eu só vou colocar para ele esquentar esquecer esse cara na verdade deixa eu colocar esses caras aqui para ele ignorar além do de eu não estou usando o zemory nem estou usando o android eu não estou usando o ios acho que isso aqui vai funcionar bom vamos ver o circo pegar fogo aqui agora eu acho que alguma é é mas faz sentido né animal eu estou usando o negócio do android aqui não vai funcionar né ou deveria funcionar vou dar uma olhada vou dar uma olhada interessante isso daqui vamos tirar o checkbox aqui e tirar esse cara na teoria isso deveria funcionar agora humm humm resource key name sempre ué o que aconteceu aqui ah acho que esses caras aqui ó o que eles não tem o o espero que seja isso o 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 pode ser nesse cara e vou ter que dar um rebuild nesse cara aqui Ok, vou dar um rebuild no Asmi aqui, ele rebuildou, rebuildou mesmo? Tá rebuildando Agora vou ver esse cara subir aqui novamente, vamos executar Ó que maravilha na web a gente tem esse cara aqui, que foda né? Então provavelmente esse cara vai ter aqui, um quick start, não, cadê? É esse cara? Não, é esse cara, é o único quick start aqui e eu vou fazer o seguinte agora né, vamos setar o Android e vamos rodar aqui, não testei no iOS ainda, mas eu tenho no celular instalado, então funcionou razoavelmente bem e vamos ver aquelas três aplicações aqui funcionando, o web, Android e o WP Vou rodar aqui, vou abrir aqui no Android Que loucura, não renderizou Ah, porque ele tava usando o esquema do Android aqui, nossa, também fiz uma cagada Mas enfim, bom, deixa eu só, agora fiquei triste, não dá pra renderizar, mas enfim, como vocês viram, é um negócio muito, mas muito novo ainda né, a gente acabou de anunciar, tem, putz tem, eu acho que tem muito potencial assim pra mim, ele tem potencial de fato de matar o Forms, fácil, fácil assim, se as coisas que existem hoje se estabilizarem, né, melhorar um pouco a performance, Cara, eu acho que vai ser inevitável, porque é muito poderoso isso aqui, beleza? Vou deixar aqui os links pra você, pra vocês Cara, talvez no Zeman Summit a gente vai falar disso, só que eu tenha um Lighting Talk sobre isso daí Pessoal, testa aí, baixe, testa, procura os caras no Twitter, toca experiência, eu tô batendo um papo gigantesco com eles aqui Eu vou até mandar esse código pra eles aqui, pra, eu já fiz isso umas 3, 4 vezes de hoje, né Fiz alguma coisa que não funcionou, copiei, colei, falei, não, cara, é um tema que você tem que adicionar, porque isso não funciona assim Ah, pô, isso aqui talvez seja o banho, vamos verificar, etc Então, cara, tem muita coisa aí, muita coisa mesmo Então, cara, pra mim isso dá um salto gigantesco, assim Pra mim, isso é um marco Eu tô tão empolgado quanto na primeira vez que eu vi o Zeman Summit Então, isso aqui pra mim vai ser foda, vai ser matador Beleza? Deixa os comentários, vamos discutir aí E até mais aí, pessoal, falou